Joseph de 33 anos e Ali de 42 foram entregues à polícia no sábado pelos agentes da migração sob suspeita de tratar-se de traficantes de droga. Os dois cidadãos de nacionalidade tanzaniana dizem que não se conhecem, mas viajavam no mesmo voo do Brasil de regresso ao seu país. De acordo com a PRM, ambos transportavam no estômago estas ampolas e agora respondem perante as autoridades moçambicanas. Os dois detidos negam que sejam os portadores da droga apresentada pela polícia e dizem que foram ao Brasil apenas passear. Segundo eles, no Brasil não fizeram compras e as despesas da viagem foram por conta própria. Joseph diz ser agricultor que se dedica à produção do arroz e Ali é comerciante informal que vende bronze na Tanzania. Os dois dizem que enfrentaram a viagem intercontinental sem guia, sem alguém de contato no destino, sem falar português, língua usada no Brasil onde foram passear, ou inglês, língua falada no seu país e também de fácil comunicação a nível internacional.